Karina. Lázaro. Karina. A Matilde acabou de me contar tudo. Por que ele foi tão cruel comigo? O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz de mal? Karina, por favor. Eu não sei. Eu não sei, mas ele não merece nenhuma das suas lágrimas, Karina. Eu não choro por ele. Choro por mim. Pela boba e pela burra que eu fui. Todo esse tempo achando que eu era culpada da infelicidade do Álvaro. Que eu não podia ter filhos e por isso ele era infeliz. E não, não, eu não tinha culpa. Era ele que não podia. Não sabe quantas vezes me humilhou, me humilhou, me jogou na cara. Que eu era estéreo e que não podia ter filhos. Que não tinha o privilégio de ser mãe. Que tinha um problema. Karina. Não chore mais, Karina. Pare de chorar. Tente esquecê-lo. Não fique assim se atormentando. Não fique se castigando por causa dele. Por favor. Tem razão. Tem razão. Isso não. Agora o Álvaro, agora vai me ouvir. Ele vai me ouvir. Eu peço, Senhor, que me ilumine sobre o que devo fazer e o que devo dizer ao Álvaro. O Senhor sabe quantas noites eu chorei por não poder ter filhos, por aceitar sua vontade sem reclamar. Mas que ele soubesse dessa esterilidade e que culpasse a mim parece uma crueldade terrível, terrível, Senhor. O Senhor sabe o que um filho significava para mim. Quantas vezes me iludi pensando que teria. E nada. Sinto tanta raiva, tanta revolta, Senhor. Por isso eu peço, eu peço que me ajude a perdoar. Que não deixe que a minha alma se encha de rancor, de ressentimento. E aceite que se faça, que se faça a vossa vontade. Vossa vontade não a minha, Senhor. Não a minha. Não a minha. Ah, eu tô vendo que você não consegue viver sem mim. Está enganado. Na verdade, não sei como conseguir viver com você. Não fale assim, Karina. Não fale assim. Ou eu vou dizer pra tirar em você daqui. Eu vim te dizer que hoje vou dar início à nossa separação legal. Não quero ter o seu sobrenome nem um dia a mais. Ah, eu já disse pro seu amiguinho Lázaro que isso não vai acontecer. Por mais que queira se sacrificar e se afastar de você se eu te der o divórcio. O Lázaro veio aqui te pedir isso? Ah, não me diz que você não sabia porque eu não acredito. Vocês dois são como água e óleo. Apesar de ser impossível estar com o Lázaro, meu amor sempre pertenceu a ele. Você é uma descarada. Descarado é você. Mesmo sabendo que era estéreo, me culpava por não poder te dar um filho. Com isso, você me deu o tiro de misericórdia pra decidir te deixar pra sempre. Encontrei um advogado e ele disse que diante da situação eu posso conseguir o divórcio agora mesmo. Sem importar se você concorda ou não. Ah, isso não é verdade. Você é uma mentirosa. Quem mente aqui é você, não eu. Essa foi a última vez que nos vimos, Álvaro. Não sei como pude ficar tanto tempo casada com Álvaro. Ele não tem princípios nem valores. Tenho certeza que nem sequer me amou. Um homem que ama não engana nem faz uma mulher se sentir culpada por não lhe dar filhos quando o responsável era ele, ele. Não sabe quantas noites eu chorei em silêncio pensando que o fracasso do meu casamento se devia a eu não poder engravidar. Juro que estou muito irritada com ele, muito aborrecida, mas também comigo, comigo. Por ter aguentado tanto, tanto, tanto. Karina, Karina. Karina, a raiva não é tão ruim. Karina, a raiva faz você... Karina, a raiva faz você se mexer. Karina, faz você mudar, faz reagir, tomar decisões. Tem razão, Lázaro. Porque essa raiva me fez tomar a decisão de me divorciar do Álvaro. É sério? Lázaro, eu sei que você vai pedir ao Álvaro para devolver minha liberdade e que, em troca disso, você se afastaria de mim. É. É, eu... Eu estava disposto a fazer isso, contanto que se livrasse dele. Mas é claro que ele não aceitou. Mas se você vai tomar essa decisão agora, talvez a gente... Diante da lei dos homens, nós poderíamos. Mas, diante de Deus, diante de Deus, eu continuo sendo esposa do Álvaro. Karina, podemos falar com o padre Severino. Podemos pedir para ele nos levar até o bispo. Eu tenho certeza que ele pode te ajudar. Não, Lázaro, não. Eu já pensei muito nisso. E eu não me sentiria digna te pedindo isso. Não posso quebrar os votos que fiz na igreja quando me casei com o Álvaro. Karina. Sinto muito, Lázaro. Mas eu não posso. Isso significa que mesmo que me divorcie perante a lei dos homens, a lei de Deus, a lei de Deus não aceita o divórcio. Então tenta me perdoar. Mas eu não posso me casar com você. Me perdoa. Mas... Ah, não. Quando me enamoro Às vezes desespero Quando me enamoro Eu acho que você fala